Na reunião, o governo federal autorizou mais de 3 bilhões de reais em linhas de crédito para financiar a compra e instalação de placas fotovoltaicas de energia solar por pessoas e empresas do norte, nordeste e centro-oeste do país. Os recursos serão disponibilizados pelos fundos constitucionais que têm a função de aquecer a economia e estimular o desenvolvimento regional. Os juros para essa linha de crédito estão abaixo das taxas de mercado e têm prazos mais longos de pagamento. A expectativa é de pelo menos 10 mil operações neste ano. Esta é uma conquista que merece um registro importante, porque isto estará ampliando a oferta de energia para o sistema nacional. Energia limpa, energia de qualidade, respeitando o meio ambiente. fará com que o cidadão possa estar produzindo esta energia, comercializando a mesma, gerando crédito que será abatido do seu custo mensal. O governo também autorizou um pacote de investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais em projetos de infraestrutura no setor energético no Nordeste. O desembolso federal será de cerca de 1 bilhão de reais por meio do fundo constitucional da região para iniciativas como a implantação de usinas solares, parques eólicos e em redes de distribuição nos estados do Ceará, da Bahia e no Rio Grande do Norte. Cumprindo o papel do fundo de desenvolvimento, que é oportunizar e garantir com que novos empreendimentos cheguem para estas regiões e com eles emprego e avance na agenda estratégica de garantir nestas regiões o crescimento econômico. Também foi assinado contrato para financiamento estudantil pelo novo FIES com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país de forma inédita, o que só foi possível porque a nova lei que regulamenta o FIES sancionada no final do ano passado passou a autorizar o uso de recursos desses fundos para o financiamento estudantil. Foram garantidos R$ 1,3 bilhão para a oferta de 120 mil novas vagas no programa. Eu vejo que nós temos diante de nós todos uma agenda muito substantiva que revela a contribuição concreta destas instituições todas que estão aqui para um importante conjunto de políticas públicas em nosso país. Políticas que vão da educação à energia, do saneamento básico ao financiamento público, como pudemos verificar até pelos contratos que acabaram de ser assinados.